Agora, ela teve a irmã, Helen, ao lado dela, que é fisioterapeuta, foi morar com ela. Ajudaram os exercícios, mas estavam me dizendo, montaram um tatame em casa, treina, recupera, e agora chora. Mas esse choro, é o choro que eu quero chorar, que o Flávio já tá chorando, e quem gosta de esporte, chora Flávio. Espetacular, medalha da superação, sétima cirurgia na história da Mayra, em setembro. Eu abraço na primeira medalhista olímpica do Brasil, na Ketlin Quadros, ali a Portela também, as atletas de apoio, espetacular. A Mayra entrou pra história, a judoca com mais medalhas olímpicas do Brasil. A gente tá vendo aí o momento que ela tem uma transição perfeita. A coreana vai fazer uma técnica de sacrifício quando ela coloca as costas no chão. projetar, e a Mayra passa pro lado, passa a guarda, a gente tá vendo que ela precisa tirar as pernas. Esse é o sinal do hábito, quando ele bota o braço assim, é que tá imobilizado. E ela consegue segurar ali, não tava muito firme ali a imobilização, mas conseguiu segurar aos 20 segundos. E entrou pra história. Já tava na história, agora judoca com o maior número de medalhas olímpicas e de mundiais. Seis medalhas mundiais e três medalhas olímpicas. Brilhou, Marcos, brilhou demais. Ela já estava na história.